Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo E ora, puta vida bicho Meu Deus, ele volta, ele volta Calma, olha Ele volta, mano Por que ele joga fogo? Ninguém joga fogo, ele só fica aqui passando Ah Ah, isso foi sacanagem, na moral O bicho me empurrou Pô, vai que vocês estão vendo que tudo reconstrói nessa porra Ai, caralho Vambora É nóis, irmão Nunca mais Vai, não Foda-se, vai, 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 vai Vai, 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 vai Peguei por nóis Nossa, que merda de poder Ah, vai, porra Ah, tá em casa, véi Tá de boa Ah, tá de boa, porra Ai, ai, fodeu Abriu a moeda Foda-se a moeda Ah, se eu soubesse que era foda-se a moeda Eu tinha gostado também Pô, eu nem vi, mano Mas se a gente ia fazer o bagulho pra ganhar moeda Tinha que cantar moeda Porra Nossa, cagada Ó, agota aí Agota aí Pô, é foda Eu me mato Galera, eu me matei pra pegar a porra de uma vida Da moeda Ai meu irmão deixa a porra da moeda passar Ah, maldito Ah, mentira Vamos trocar de poder, né Nossa, não cheguei nem na metade, mano Ih, suave, véi Relaxa Fica tranquilo A parte aí que a gente toma o dano e passa por ele Acho que é mais fácil Não, cara Não, velho É mais fácil, mano Não é, mano A gente vai perder uma vida à toa A gente vai perder uma vida de qualquer jeito, velho Você não percebeu isso ainda, não? Não Eu vou, vai Relaxa Ah, vai tá de sacanagem, mano Viu, perdeu duas vidas É, porque eu queria tentar matar, velho Perdeu três vidas Nessa vez eu vou passar a correr nessa parte, velho Eu sei que você foda, na moral Cara, você é muito boa Vou passar a correr Cara, tu só afunda o time, ô rapariga Vou passar a correr naquela porra Não tem que passar a correr, mano Foda-se, não é ter ou não ter Eu vou passar a correr Usa o poder laranja nesses bodes Porra, a gente nem tá com poder laranja O bode é esse malucão aí Aham Ah, tá Isso daí é bode pra galera? Sim, ué Pra você é o que é um coelho? Foda-se, filha da puta Ai, mano, mudou alguma coisa, velho? Mudou, velho Que não ficou aparecendo o bicho ali na tela Se ele não ficou tirando dano Eu vou morrer aqui Ah, mano, jogo demais Ah, e tem um Tem um baraganite aí, mano É o melhor que você pegar Que bom que você já sabe E é isso O bicho ficou mais fácil Pô, deixa eu passar sozinho, mano Isso, velho Bota o azul, mano Tá de brinques Tá de brinques, mano Filha da puta Me trolou demais, mano Ah, fodeu, mano Não, fodeu não Dá, dá pra ir Ah, esses bichos não param de vir Como é que dá pra ir? Ué, continua andando pra frente E dá pra ir, porra Nossa, joga demais, hein Cê dibra é uma beleza, hein, moleque Valeu Por isso que disseram no meio Do meio pra frente Que cê joga demais É sério que tu gastou isso? Ó o bicho te olhando lá Puta, que pariu Ó o bicho te olhando lá Ó o bicho te olhando lá, Vi Vai, mano Que isso, é sacanagem O bagulho é o quê? Vai quebrar, com certeza Cara, não quebrou? Ah, é o chefão Ah, tá zoando Ih, nego Apavorou, hein Apavorou, hein Ah, véi Isso é sacanagem, mano Colocar o... Essa porra aqui Acho que a gente já falou, mano Tem que acreditar nela Foda Ah, cê pode ficar aí, mano O cara não te atira Aí, só precisamos tomar dano, véi Que que sou eu? Ah, porque esse é o melhor Vai, faz aí, faz aí Jogando fim, hein Pô, acho que essa... Acho que é melhor Ah, vai se ferrar Por que só em mim, véi Tira nele Porra, cagou O cara... Cagado é o caralho Me respeita, dí Ô, os caras falaram que dá perra aqui Você não tá aí? Não Nem precisa dar perra aí, ó Pô, descer Pô, tem um lá atrás Pô, olha pra trás Ela tá atrás Atira pra frente Boa, moleque Boa, moleque O time tá funcionando, hein Vai ter mais um sapo aqui Mentira Eu que morri Mentira Sacanagem Ô, você vai acreditar no socorre? Você quer socorrer? Vamos combinar antes de fazer o bagulho Vai correr? Socorre, socorre Esse é o socorre Mas não corre Que a gente já socorre Ai, filha da puta Vai tomar no cu, foda-se Esse jogo roubado Ah, mentira Era socorre mesmo, véi Que merda Não, não Dá pra ganhar Agora que a gente se encaixou Dá pra ganhar, galera Quer iniciar? Quer? Tu vai perder mais uma vida aqui Tu não, você Viu? Perdeu mais uma vida Pronto Nube pra caralho Nubizeira Eu pego da direita, hein É Ah, perderam Boa noite, Vinão Fabio e GLR da Livy SZ Ó, que voz de homem, hein Parece a minha voz Fala aí, galera Ai, caralho Vai pra frente, fala não Vai pra frente Fala não Vai Vai Vambora Caralho, bem difícil, hein Nem atirou a vagabunda Vambora Vambora Só vai, hein O que foi que você tá olhando pra cá? É porque aqui ficou o bagulho na frente Ah, tá Vai Eu não vou nem carregar o bagulho pra tirar, velho Fica isso Foda-se a moeda Depois a gente pega Ah, agora é foda-se a porra da moeda, né É Quando eu me mato pra pegar essa bosta Agora é foda-se Valeu Falou Yeah, motherfucker Parece sim, claro Beleza, Raupão Tamo junto Tá bom, moleque Ah, viu? Eu posso fazer depois as paradas sozinho pra conseguir ter, não é? Dá vontade, mano Se quiser Pode? Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o doidão no like Que é nóis Uh Tchau Tchau Tchau